Garçom Note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu Eu fui o culpado da separação Hoje morro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Abra mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem que abraçar Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Eu não quero que ela note Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Abra mais uma garrafa Abra mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem que abraçar Venha Eu não quero que ela note E você quer que ela note Com a luz da minha mesa Obrigado.